Hoje eu quero te mostrar o sistema de elevação de tupia que eu estou fazendo para a minha tupia invertida. Fala galera, eu sou o Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Há umas semanas atrás eu postei um vídeo mostrando uma mesinha de tupia que eu tinha feito. Aqui a gente tem uma tupia. A tupia é muito versátil. Ela já é uma máquina muito versátil, mas ela fica ainda mais versátil quando você inverte ela. Você fixa ela num tampo, você faz uma mesinha ou fixa ela num tampo, abre um furo aqui para ela funcionar como se fosse uma tupia de bancada. E você conseguir passar a sua peça em cima. Então nesse vídeo eu estava mostrando a minha bancadinha de tupia. Quando eu fui encaixar minha tupia nela, a mesa, o tampo que eu tinha feito não encaixava porque eu tinha feito para uma tupia diferente. Então, pensando nisso e mais em outra coisa, porque a única coisa que faltava naquela mesinha era um sistema de elevação. Você tem que ficar regulando a sua máquina quando ela está invertida. Por aqui por baixo é muito ruim e fica muito pouco preciso. Então eu resolvi fazer um sistema, e é esse aqui, é esse objeto meio esquisito aqui. Ele ainda é um protótipo, mas aquela mesinha também não é muito mais do que um protótipo. E se isso daqui funcionar, eu vou instalar nela. Outra vantagem disso daqui é que ela fixa a tupia pelo corpo, então não tem que me preocupar com a base. Logo eu vou conseguir aproveitar aquele tampo, que ele já tinha um sistema ali de fazer círculo com a tupia, que era excelente. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou prender a tupia aqui, e eu vou usar esse pedacinho de madeira mesmo para simular o tampo. Então eu vou fazer alguns furos aqui para a gente ver se esse sistema está funcionando. Bom, como eu falei, eu não vou precisar da base da tupia. Então essa minha base aqui está bem capenguinha, quebrada, e também está sem os parafusos. Ótimo que a gente não vai precisar, eu já tiro ela daqui. A próxima coisa que eu vou fazer é fixar a tupia, que é dessa forma, fixar a tupia aqui no meu sistema. Porque aí eu vou saber aonde está esse ponto central dela e aonde fica a minha regulagem, tá bom? Para furar ela. Mas antes, deixa eu mostrar mais ou menos aqui para você como é que funciona esse sistema. Isso daqui pode parecer um pouco esquisito demais, tá? Mas ele nada mais é do que uma estação fixa e um carrinho que sobe e desce. E o que é estação fixa? São esses blocos laterais aqui, maiores, esse bloco formando um C aqui, fixado nessa base. Essa base serve para, claro, juntar os blocos, né? Para fazer um conjunto só e também para fazer um eixo para o nosso parafuso. Eu já vou falar desse parafuso. Além disso, essas duas bases vão ser fixadas aqui no tampo. Então, o tampo mais as laterais e essa base daqui, ela vai formar um conjunto sólido, tá? E o que é o carrinho? O carrinho nada mais é do que essa parte aqui que a gente prende na tupia com duas ripinhas aqui de compensado. Dá para ver o 15mm aqui, essa aqui de dentro e a ripinha de compensado que estão fixadas nesse carrinho. Então, isso aqui, ó, quando eu mexo, esse cara aqui, ele sobe e desce. E aí, ele é feito para mexer com a parafusadeira, né? Inclusive, eu fiz um adaptador que já já eu vou mostrar para vocês. Ele encaixa aqui, ó, e aí eu posso mexer com a parafusadeira. Como é que funciona esse sisteminha aqui antes da gente começar a fazer o tampo? Aqui embaixo, eu tenho duas porcas, uma fechada contra a outra, fazendo um elemento fixo aqui na barra, né? Ou seja, eu fiz um volume aqui que ele não mexe nem para um lado nem para o outro, forçando essas porcas uma para cima da outra. E aí vem uma arruela, a parte madeira, outra arruela e mais duas porcas fazendo exatamente a mesma coisa. E o que que isso daqui faz? Isso faz a minha barra girar livre aqui dentro como se isso daqui fosse um eixo, né? Um furo de eixo e a minha barra fica girando livre porque tem dois elementos fixos nela e ela consegue fazer isso tranquilamente, tá? Aqui em cima a gente tem outro elemento fixo, mas não é para... Essa porca daqui, ela não é para fazer batente nem nada. Essa porca aqui serve exatamente para eu conseguir mexer. Por que que eu escolhi botar essa porca aqui? Porque eu teria um acesso fácil. Eu poderia também, ao invés dela, fazer um corte aqui no... Na barra roscada e mexer com uma fenda, né? Com uma ponteira de fenda. Mas eu não gosto de fenda. Enfim, eu preferi fazer dessa forma que eu acho que fica mais robusto. E aqui dentro tem uma porca introduzida na madeira aqui, outra porca introduzida na madeira, o que quer dizer que ela forma um carrinho. Então quando essa barra gira livre aqui, a barra simplesmente está girando e o carrinho está descendo e subindo porque tem as porcas dentro. Beleza? Bom, então vamos começar a montar isso daqui. Bom, então beleza. Minha tupia já está posicionada aqui. Aqui embaixo ela tem um rasgo para passar, mas eu estou vendo aqui que talvez não tenha sido suficiente. Ou então a posição que eu botei ela não favoreceu muito. Então acho que eu vou até tentar trocar aqui. Tudo bem, agora sim. Eu acho que... É, eu achei que ia ficar melhor, mas eu acho que não mudou muito. Beleza, pelo menos o botão está aqui para fora. Bom, vamos lá. Eu preciso pegar agora essa distância porque eu vou fazer esses dois furos no meu tampo e eu também quero fazer essa furação daqui, né? Para fixar aqui e aqui. Então acho que eu vou fazer todas essas marcações. Eu vou chegar aqui bem para um cantinho para eu conseguir usar o outro para fixar, o outro lado para fixar, tá? Eu acho que vai ser bem difícil pegar essa medida aqui. Então eu vou fazer através de medida mesmo. Vou pegar centro a centro aqui. Ele está me dando 6.2. E aí E aí E aí Tchau. Tchau, tchau. Então mesmo com a medição toda ele ficou um pouquinho torto, mas tudo bem, ó, tá entrando bem. Isso aqui foi um adaptador que eu fiz com... isso aqui é tipo uma ponteira só que de parafuso sextavado, né? Enfim, eu peguei esse negócio aqui e encaixei num tubinho quadrado de 10mm, né? E esse tubinho eu rebitei num outro tubo redondo pra ele entrar na parafusadeira, tá? O quadrado ia ficar meio ruim. E aqui eu nem lembrava disso, eu botei um prego aqui, cortei o prego e botei uma arruelazinha e martelei o prego pra fazer tipo um rebite, entendeu? Então eu meio que fiz um rebite com o prego mesmo, depois de fazer um furo, é claro. Então, isso daqui eu consigo tirar daqui, né? Não é muito fácil, mas eu consigo. Isso daqui eu ponho na minha parafusadeira e uso pra elevar o sistema, tá? Aqui tá o furo da tupi, ó. Se olhando bem de cima mesmo, é, ficou torto. O mais importante é que entra e isso aqui é o importante é que ele passa. Agora vamos ver se está subindo e descendo de verdade. Então, a única alteração que eu vou ter que fazer. É nessa base aqui que tá atrás. Eu não sei se vocês lembram, mas ela tá pegando um pouco aqui na tupi. Então, à medida que a tupi é dessa, ela vai entortando um pouco. Mas, de qualquer forma, eu fiquei muito satisfeito. Isso aqui, ele te dá muito mais precisão, porque o curso dela é muito menor. Então, você pode vir aqui e levantar um milímetro, meio milímetro, enfim. Vai meio milímetro, não sei, mas de milímetro em milímetro você consegue levantar. Isso daqui, você sempre pode pôr numa chave reta, tá? Pra você fazer com a mão. Bom, então é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Esse sisteminha, ele logo vai pra minha mesa de tupi, lá, que vocês já viram naquele outro vídeo. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já se inscreve aí no canal, deixa aquele like no vídeo. E valeu! E valeu!